Só para registrar, 9 de Março de 2024, urbanização da Vila dos Pescadores em Cubatão SP começa por aqui, pelo viaduto, onde vai ser criada uma entrada e saída. Quem viver verá, está chegando, olha, Coronel Vila é aqui, caminho Coronel Vila, ou rua Coronel Vila. Lá no fundo, à sua esquerda, é o viaduto lá. Já está bem avançado, sendo que o prazo para entrega é mês 7 de 2024. Bom, sempre que posso, estou registrando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.